Olá, espectadores do Imagine! Hoje a Michelle e a Rose voltaram no cemitério da Vila Alpina e a Eliane nos ajudou a descobrir mais causas de falecimento. Então, obrigada às três por esse excelente trabalho. E depois a gente vai mostrar em outro vídeo pessoas famosas de casos de repercussão que estão sepultadas lá. Fiquem até o final. Obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Michelle e a Rose novamente do cemitério São Pedro, ou o mais conhecido popularmente, na Vila Alpina. Estou nas Três Almas novamente e hoje eu vim mostrar que tem uma mudança. Aquele dia que eu vim, eu não entendi o porquê dos treze penzinhos, né? E, infelizmente, eu vi que pode ter sido também a chuva, mas quebraram o Cristo Redentor, que ficava ali. Mas, ó, hoje tá tudo mais limpinho. As plaquinhas que tinham ali no fundo não tem mais. Tiraram também, limparam. E, como de costume, as pessoas estão evitando, né, assim, de velas aqui. E, como de costume, as pessoas estão evitando, né? E, como de costume, as pessoas estão evitando, né? E, como de costume, as pessoas estão evitando, né? E, como de costume, as pessoas estão evitando, né? Amém. 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 Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a sua participação é muito importante. Então, por favor, deixe o seu like e o seu comentário, se você ainda não deixou. Pode ser um emoji, a sua opinião ou sugestões para o nosso canal. E se puder, dê uma ajudinha a mais para que o Imagine possa atender os pedidos de vocês. Muito obrigada a todos e até amanhã.